Música Olha, uma comissão de vários órgãos vistoria a BR-364 no estado de Rondônia. O objetivo é verificar a situação dos trechos que foram alagados pelo Rio Madeira no ano passado. O repórter Wesley Moraes tem mais informações? Vai lá, Wesley. Rogério, essa comissão que vistoriou a BR-364 ontem é formada pela Defesa Civil Estadual e Municipal, a Polícia Rodoviária Federal, DENIT, o DERACRE e também a CPRM, que é o Serviço Geológico do Brasil. O Coronel Batista esteve ontem também vistoriando a BR-364, ele que é da Defesa Civil Estadual aqui do nosso estado e tem outras informações a nos repassar. Coronel, nessa visita à BR-364, qual foi o principal objetivo? O principal objetivo era analisarmos os trechos inundados no ano passado e verificarmos se estava ocorrendo alguma movimentação de massas. Esse serviço estava a cargo da CPRM, eles vão confeccionar um relatório sobre esse trecho e a gente verificou também, para analisar também, a altura da lâmina d'água do Rio Madeira até a linha da rodovia. Verificamos que o ponto mais próximo está acima de 1,30m, é uma altura para deixar a gente bem tranquilo. E esse monitoramento, independente dessa nossa visita lá, esse monitoramento está sendo feito diariamente nessa situação aqui da Defesa Civil do Estado, por meio da verificação da quantidade de chuva na bacia do Rio Madeira e também através das estações da ANA, onde a gente verifica o nível da cota do rio. Uma outra observação também está sendo feita pela Polícia Rodoveira Federal, que verifica a cota do rio lá no trecho da Velha Montum, geralmente repassa para a sala de situação. Em relação ao asfalto ali da BR-364, como é que está a condição? Muito boa, né? Foi feito um trabalho de recuperação pelo DENIT, né? Em todo o trecho da estrada, que ficou inundado no ano passado, o trecho também de Jaci Paraná. E acredito que a gente não vai ter problema em relação aos trechos da estrada recuperados agora pelo DENIT. Coronel, para a gente encerrar, essas visitas, essas vistorias serão periódicas a partir de agora, já que a gente sabe que o volume de chuvas aumenta ainda mais? É, a sala de situação vai ficar acompanhando diariamente, né? Todo o processo da precipitação para o biométrico na bacia, lá do rio Madeira, assim como da cota do rio, né? Tanto a cota de Porto Velho, como a cota lá em Jaci Paraná, como a cota do rio lá na Vila Bunã. São dados importantes para a gente, para caso ele comece a subir, se aproximar da estrada, a gente tratar aí o plano de contingência, né? Que a gente deve estar finalizando aí nos próximos dias. Coronel Batista, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Rogério, na manhã de hoje, o nível do rio Madeira na região de Abunã, ali na balsa, é de 19 metros e 40 centímetros. Apresentou uma baixa aí de 4 centímetros em relação a ontem. As imagens são de Jair Alves e apoio técnico de Júnior Nobre, Wesley Moraes, para o Gazeta Alerta. Legenda Adriana Zanotto